Pessoal, bem-vindos ao canal Spockmonkey, meu nome é Wether Posta. Aqui, pessoal, nós vamos bater um papo hoje muito interessante. Como eu falo, é como se a gente estivesse tomando um café numa cafeteria, tomando uma cervejinha naquele bar. E hoje é um assunto muito pedido. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e como ela contém na área de direitos. E hoje, é claro, nós estamos aqui, nós recebemos aqui novamente o Ibra e a Ellen, que me ajuda muito aqui na condição desse trabalho. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a Marcele. A Marcele é uma especialista em várias áreas que nós vamos falar aqui agora. Ela vai se apresentar, mas vocês vão conhecê-la melhor. E eu vou deixar as redes sociais de todo mundo neste podcast. Então, primeiro aqui, vamos começar com alguns assuntos. Primeiro, antes de começar com o assunto, primeiramente, vamos pedir que eles se apresentem. Vamos começar pela convidada, Marcele. Olá, pessoal. Boa tarde. Enfim, vamos começar esse bate-papo bem gostoso. Eu falo que a gente tem que aproveitar esses momentos aí para talvez aproximar pessoas que têm interesse em temas e também as pessoas que buscam um pouquinho mais de conhecimento sobre alguns assuntos específicos. Meu nome é Marcele. Eu sou formada em Direito já faz 20 anos, mas eu sou advogada de formação e gosto de tecnologia por paixão. Eu falo que o meu caminho foi muito para esse lado de tecnologia, gestão. Tem algumas formações relacionadas à parte de controladoria jurídica, legal ops. Conheci um pouquinho do lado de legal design, a parte do visual law, que é essa linguagem de design ligada ao direito. Fiz um pouquinho ali, fui um pouquinho para o campo de análise de dados para aprimorar meu conhecimento sobre as análises jurídicas, a própria jurimetria. Então, eu comecei a também caminhar por esse lugar aí também. E muito ligada à tecnologia, porque eu sou uma curiosa, assim, de nata. Então, tudo que está em voga e falando sobre o assunto tecnologia. E aí eu atrelei muito a minha formação e a minha experiência. Eu falo que eu estou ali por dentro, querendo saber, indo atrás da informação, buscando pessoas que falem sobre esse assunto, porque é um assunto muito interessante e eu gosto muito. E, assim, sou natural de Uberlândia, né? Estou aqui com os meus caros amigos para a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial e direito. Obrigada. Eu que agradeço, Marcelo, sua presença aqui. Ibra, a ser presente aí para quem ainda não te conhece. Vamos deixar o Ibra, Ellen, hoje? Só porque eu recebi uma mensagem, a pessoa falou, ah, só as mulheres primeiras. Eu falei, pô, então vai, no próximo é o Ibra. Então vai. Tá bom, sem problemas. Foi as mulheres primeiras também, mas ela intercalou agora, né? Então, eu sou o Ibra, Ibra, eu, né? E eu tenho uma comunidade de inteligência artificial que eu fundei, sou de Uberlândia também, a UDA. E a Marcele até já me ajudou bastante aí com as ações da comunidade, do grupo. E eu convido a todos a participar também. Por meio dela que a gente está conseguindo também aí ter uns convidados ilustríssimos, né? Eu conheço o Eder também, graças a uma participação no evento, né? Que a gente foi, conseguiu ir. E é isso aí. Vou deixar agora para a Elene para não tomar tanto tempo assim, né? Oi, pessoal. Eu sou a Elene. Eu tenho 26 anos. Vocês já devem ter visto aí nos outros podcasts que eu e o Ibra estamos aí sempre presentes. Eu estou em transição de carreira. Estou aí no meu penúltimo semestre de análise e desenvolvimento de sistemas. Em breve serei formada em desenvolvimento. E também sou League Ops, faço lives de jogos. E me interesso muito por inteligência artificial, por estar atrelada aos jogos. Isso é uma coisa que sempre me despertou curiosidade. Então, legal, pessoal. Agora todo mundo já apresentado. Eu sou o Eder Costa. Então, quem já está aqui já me conhece. Quem ainda não me conhece, eu sou especialista em inteligência artificial. Então, hoje, como eu falei, nós estamos recebendo aqui a Marcele para falar um pouco sobre como a área jurídica ela contém dentro desse movimento tecnológico que aconteceu de uma maneira bem rápida, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos. Mas, principalmente, nos últimos 4 ou 5 anos houve uma preocupação maior em relação ao que as empresas estão fazendo com os nossos dados. até que ponto as empresas têm o direito de fazer com os nossos dados e como nós estamos responsáveis por eles também. E também, por que não, como as leis do Brasil elas afetam tudo isso. Porque, às vezes, você está se perguntando, ah, o Eder, a tecnologia está crescendo. Mas existem discussões por trás que podem mudar toda uma cultura e acesso também à tecnologia. quando a gente olha, por exemplo, numa regularização do iFood ou de outras plataformas de delivery, né? Como isso pode se tornar uma lei e como isso pode ajudar ou prejudicar? Quando você fala em dados, acesso de dados, privacidade de dados, nós temos a LGPD hoje, mas a LGPD ainda está caminhando ainda, né? Se a gente for comparar ela com a União Europeia, ela é um bebê ainda, porque a União Europeia bate muito mais forte em relação a isso. Mas a primeira pergunta que eu já quero usar aí do conhecimento da Marcela é o seguinte. Marcela, você acha que a tecnologia hoje, né, com a IA generativa, essa IA que está gerando conteúdo automaticamente, está gerando imagens, está gerando vídeos de forma automática, você acha que com essa tecnologia, com essa inteligência artificial, será criado mais empregos ou teremos menos empregos? E mais, né? E mais um ponto. Já existem leis no Brasil que falam, olha, cada empresa pode ter só 50% de emprego de máquina, entendeu? E o restante é humano. Eu não sei, eu não tenho esse conhecimento ainda, eu acho que não tem, mas eu queria usar desse momento que eu acho que isso é uma pergunta para a gente já começar a se preocupar. Porque agora mesmo, a maioria das pessoas podem ser substituídas por máquinas, e como vai fazer, né? Sim, sim. A questão da inteligência artificial, né, no nosso dia a dia, a tecnologia como um todo, ela deu um boom, né, com o chat GPT e essa evolução da inteligência artificial, mas ela já vinha, em algum tempo, sendo utilizada, principalmente no direito, nas próprias aplicações, né, os softwares de gestão jurídica, ele já trazia algumas funcionalidades que já traduziam essa entrega, né? A questão de busca de jurisprudências, né, que são as legislações repetitivas, a própria pesquisa em si, ela já era bem utilizada. Então, assim, a rapidez que a inteligência artificial trouxe, né, o nível de processamento, ela só aprimorou essa condição do uso dentro do meio jurídico. Mas ela já vinha caminhando aí há algum tempo, ela só deu uma acelerada com o chat GPT, enfim, e outras ferramentas que a gente tem aí de mercado que tem auxiliado muito os profissionais do direito, né? Mas quando a gente fala a questão das empresas, né, os negócios, o que que hoje elas, a preocupação, né, até as próprias pessoas, ah, eu vou perder o meu lugar de trabalho para uma máquina. Então, essa visão, ela tem que ser, assim, retirada de campo, porque o importante é que essa inteligência artificial, essa tecnologia, ela nunca vai substituir a parte que é o subjetivo, né? Eu acredito, eu falo nunca porque na atual realidade, a visão que a gente tem é que essa parte subjetiva, ela não vai substituir, eu creio que na sua totalidade, igual a parte lógica, né? Então, as pessoas precisam, na verdade, aprimorar os seus conhecimentos sobre o uso dessas ferramentas, que é o mais importante. Então, não é ficar com aquela premissa de que vai tomar o lugar, mas principalmente que ela vai tornar-se um trabalho muito mais qualitativo. E as pessoas precisam, os profissionais precisam estar nessa mesma página, né? Então, é importante ter essa discussão, sim, e as empresas precisam ter essa visibilidade com relação até ao desenvolvimento de habilidades desses profissionais. mas você acha que, você já, acha não, você percebeu algo, algum movimento, algumas empresas que já estão discutindo, por exemplo, percentuais de funcionários, robôs, vamos usar esse termo, tá? Já. Robôs versus funcionários humanos. Eu não sei se é esse o termo lógico, tá? Não sei. Mas essa diferenciação, eu sei que, por exemplo, eu converso muito com grupos fora do Brasil, e eu sei que a Amazon, por exemplo, ela fez uma demissão quase em massa e colocou 40% do seu quadro com robôs devido à logística, né? Então, é um processo operacional repetitivo, demitiu as pessoas, eles fizeram greve, e mesmo assim, ela manteve aquilo e demitiu 40%. Mas no Brasil, já tem algo já sendo discutido? Você sabe de algo sendo discutido em relação a isso? De forma legislativa, não. Existe um movimento corporativo, organizacional, em que a alta gestão tem discutido muito as áreas, os departamentos, assim, de trazer uma qualidade melhor colocando as máquinas no lugar dos humanos, naquelas atividades justamente repetitivas, em que eu posso tirar, colocar de lado essa atividade para uma máquina fazer e fazer muito mais rápido e com mais assertividade. e aí, sim, esse volume, esse movimento, ele já existe, né? Já tem, não tem pouco tempo, ele já existe há mais ou menos, pelo menos que eu, assim, que a gente percebe no meio corporativo há uns cinco, seis anos, nessa visão de vamos colocar máquina, tecnologia para fazer essa atividade, porque o que eu faço hoje com três, a máquina faz sozinha na metade do tempo dos três de um dia. Então, isso já é muito evidente, mas não existe ainda nenhuma discussão legislativa sobre isso. O meio, a parte do, né, que, da elaboração das leis, né, que a gente fala os deputados e a Câmara dos Deputados e o Senado, assim, eles não ainda partiram para essa premissa de legislar, por exemplo, com relação às regras de trabalho, né, a CLT, enfim, as regras que regulamentam, né, as relações de trabalho sobre essa quantidade ou sobre essa permissão ou proibição de troca. Não existe essa discussão ainda formal. Eu acho um ponto importantíssimo já para começar a ser discutido, né? Então, por que que eu falo isso? Não conseguimos, como humanos, concorrer com robôs. Então, o nosso cérebro, eu falo isso, nosso cérebro, ele é linear, então ele tem uma condução de aprendizado, né, limitada, enquanto um robô, ele é exponencial. Então, é humanamente impossível se equiparar com um robô. E quando você olha em valores, quando você olha em, e ali em valores mesmo, no final da planilha ali de ProctPlan do cliente, da empresa, obviamente, ele vai optar pelo que dá mais lucro para ele. Não existe esse negócio de escorregador, shopping no, no meio da empresa, não existe isso. Piscina de bolinha. É, não existe, por que? A gente viu isso em algumas empresas agora, por exemplo, as americanas falavam, ah, em primeiro lugar, as pessoas, você viu o que aconteceu. Há um, dois, três milhas falavam, trabalhamos pelas pessoas, começou a dar problema no caixa, que ela fez, demitiu. Não tem, não existe mágica, não existe almoço grátis, né? E, ô Ellen, você quer falar? Só para... Quero contar para vocês, é uma experiência que eu tive, eu sei que todo mundo aí consome McDonald's, nós estamos aí na cidade de Uberlândia, para quem não sabe, nós aqui somos todos de Uberlândia, e o McDonald's do centro da cidade, ele foi reformado, reformulado, há pouco tempo, acho que alguém... semana passada, ficou lindo. Você viu, ficou lindo, eu adorei, realmente ficou um aspecto muito limpo, muito bonito, porque lá realmente estava precisando, tinha uma carência dessa reforma, e onde que entra a inteligência artificial? Não existe mais o pessoal do caixa, tá bom? Agora todos os pedidos são feitos virtualmente, você consegue fazer pelo seu celular, você também consegue fazer pelo painel de controle que eles dispõem lá para você. E aí, nisso, eu, muito curiosa, cheguei na gerente e perguntei, nossa, o que vocês estão achando das mudanças? Ela falou assim, que ela gostou bastante, que o ambiente de trabalho está um pouco mais leve, está mais bonito, e aí eu questionei ela, perguntei assim, e como ficou a questão dos pessoal que trabalhavam nos caixas, né? Se eles foram demitidos, o que aconteceu? Ela me contou que eles foram recolocados para outras funções, porém que tinha alguns que ainda não tinham se adaptado a essas funções e que por vontade própria eles mesmos tinham saído. Então, ficou aí, né? Para quem perguntou, ah, como que fica? Realmente, a empresa recolocou os funcionários, mas não foram todos que se adaptaram nas novas funções. Foi assim que aconteceu com o McDonald's do centro. É, essa adaptabilidade, né? Desculpa, essa adaptabilidade do profissional às mudanças que são inevitáveis, alguns, com certeza, não vão comprar ideia. E aí acontece esse movimento natural de saída, né? Das empresas, e aqueles que realmente falam, não, Deus, eu preciso entrar nessa onda aqui, ela realmente, a pessoa se dispõe a fazer essa, a preparar-se para essa mudança e entrar nesse ritmo, porque senão ela vai ficar realmente para trás, né? Sim, e eu achei essa forma de fazer o pedido muito mais prático, mais rápido, porque lá no McDonald's, geralmente, principalmente assim, comer de madrugada, é muito turbulento para quem está ali no caixa, são várias pessoas, vários pedidos, e acaba que facilitou bastante para nós, os clientes, estar fazendo o pedido online mesmo, na palma do nosso amor, eu achei bem bacana. É, igual eu falo, não existe almoço grátis, então as empresas não caiam nessa, pessoal, na hora de defender a empresa, falar, a minha empresa nunca, ela sempre vai prezar, não, ela vai prezar o caixa dela primeiro, porque sem o caixa, como que ela vai te pagar? Então, assim, não seja aquele último a saber das coisas, não, não levante teorias da conspiração, que vai se fechar um cálculo aqui, a empresa vai me pagar por ser boa, não vai. Agora existe, o que? Existe uma discussão sobre o nome, o conceito renda universal, não sei se vocês já ouviram esse conceito. A renda universal é o seguinte, imagine que, como eu falei, nosso cérebro é linear, os robôs estão, estão se aperfeiçoando cada vez mais, ainda mais com a IA generativa, tende-se a ficarmos quase que obsoletos nos termos de funções repetitivas, tá? E o que que acontece? Existe um conceito até que já foi testado, se eu não me engano, no Canadá e, no Canadá e em outro país, acho na Finlândia também, da renda universal e também nos Estados Unidos está se conversando muito com isso, muito sobre isso, que é o seguinte, todo humano, né, que morar ali no país receber uma quantia, uma quantia para as necessidades básicas dele, porque ele não vai conseguir emprego. vocês acham que, ô Marceli, você acha que isso pode vir a ocorrer mesmo, pode se tornar uma realidade, o que que você acha que, qual que é a sua opinião sobre isso, a sua opinião, né? Então, é assim, essa questão da renda, da renda universal, ela vai garantir pelo menos ali cinco, eles colocam uma premissa de cinco anos, né, para suprir as necessidades básicas do ser humano, alimentação, enfim, aquilo que a gente fala que é o sobrevivência, né? Eu acho que o ponto maior de discussão é como que será feito o custeio disso, principalmente a economia brasileira, na realidade em que ela se encontra, em que, pelo contrário, a gente está tendo muito mais pagamento de benefícios, porque a nossa, a nossa, a população está envelhecendo mais, e a gente está tendo muito menos pessoas ativamente trabalhando, então, assim, essa conta, ela, hoje ela está fechando mais ou menos, mas em pouco tempo, como que a gente vai conseguir suprir uma renda, né, uma perspectiva de uma renda universal básica para todos, com a forma de custeio, essa forma, como é que ela vai funcionar, né, esse custeio, então, assim, se for pela premissa de governo, eu creio que essa conta não feche de forma muito razoável, a não ser que eles desloquem recursos de outros campos para poder fazer esse provimento, mas, na minha opinião, pessoal, CPF, né, eu entendo que essa renda universal, pelo menos para o Brasil, a médio, a longo prazo, ela não seja tão factível, né? A não ser que se torne uma questão humanitária também, né? Eu também não sei como iria funcionar, quem iria liderar, por exemplo, né, e qual que é o impacto disso em uma sociedade no momento de uma decisão, né, porque, ah, se a pessoa não conseguisse um emprego porque não entende de inteligência artificial, ela ficaria nas mãos de alguém? Não sei. É um ponto também a ser bastante discutido. Eu toco nesse assunto de renda universal porque já existem muitas pessoas comentando sobre isso. Inclusive, em Brasília, já tem deputados comentando sobre isso. Então, é... E eu não acho errado comentar. Por quê? Porque realmente existem pessoas que elas vão ficar fora do mercado de trabalho. Sim. E hoje, por exemplo, se você olhar, a tecnologia, ela está sendo muito cruel com os idosos hoje. Mas daqui 20 anos, ela não será tão cruel porque nós, né, por exemplo, vamos chegar lá na idade dos idosos hoje com tanta dificuldade assim, né, do que hoje, por exemplo, tem pessoas que não sabem mexer no celular, né, direito, idosos, né, criança já nasce celular na mão, mas tem idosos que não sabem mexer no celular. Por isso que caem tantos golpes, né, acreditam, eles não têm essa malícia digital que nós já temos, né. Então, isso é um grande, é um ponto a ser discutido e eu, é claro, já estou aqui pensando em um político para chamar para conversar sobre esses pontos, óbvio, para fazer um podcast sobre isso. Ah, eu tenho a impressão de uma pessoa muito boa que vai trazer essa discussão bem fervorosa. E também, eu acho que, além disso, além do fator que é, ah, quais as leis regem isso, né, tem um fator também de saúde mental, né, como, como a tecnologia pode impactar a saúde mental, tanto que nosso próximo podcast no sábado que vem é com pessoas de psicologia, tá, então nós já estamos, né, eu já falei para o Ibra, aí a gente já está fazendo meio campo para chamar essas pessoas para falar um pouco como afeta, né, como nós estamos sendo afetados na nossa saúde mental em relação à tecnologia. Mas, voltando aqui esse, o Ibra, você quer tocar algum assunto sobre essa renda universal, mas que a gente troca, a gente troca tudo de assunto? Esse ponto? Talvez jogar aí na roda o seguinte, você comentou da população idosa, né, e o que eu observei, assim, que a inteligência artificial, ela está chegando com certos benefícios muito, muito bem possíveis de acontecer, que é justamente uma acessibilidade, né, uma personalização maior, e eu diria que isso pode ser um ponto positivo, claro, né, as questões éticas e as regras para se usar isso devem ser discutidas mais a fundo, tanto é que nos Estados Unidos agora o Biden já aprovou uma medida que requer das empresas que elas expliquem assim, bem mais claramente o que que as próximas inteligências artificiais que elas vão lançar, né, elas não podem simplesmente sair lançando sem... Nossa, tem uma discussão ética aí bem legal para falar sobre. Mas você acha, por exemplo, Ibra, que se eles começarem a, vamos dizer assim, a cortar ou censurar, não sei se é essa palavra, tá, mas seria isso, censurar. Censurar, por exemplo, até onde a tecnologia pode ir, será que isso vai dar certo? Eu falo assim, é legal, tem que mesmo, tem que colocar talvez uma terceira marcha ali, está na quinta marcha, coloca uma terceira para ir não tão rápido, mas eu acho que é um ponto que não tem o que fazer. Não existe o que fazer, porque, por exemplo, quando eu terminei esse projeto da Black Friday igual vocês... cara, o projeto... Se a gente falar de privacidade de dados, gente, todos vocês aqui estão sendo afetados com privacidade de dados. Não adianta. A todo momento. A todo momento. Então, assim, ah, mas ninguém aqui vai descobrir nada, meu, cara, descobre tudo. Então, não temos mais privacidade. Igual para a gente, desde 1995, não existe mais privacidade. eu acho que a tecnologia, ela está numa vertente de crescimento e ela vai acontecer quer queremos ou não. Ela vai acontecer. Eu acho que a discussão que tem que ser estabelecida é como vamos nos preparar. Não adianta, por exemplo, Biden ou Lula ou qualquer outro presidente chegar e falar, olha, vamos pontuar aqui, as empresas vão ter que declarar o que vão fazer de inteligência. Cara, não vai acontecer. Sempre assim, não vai acontecer. Sem uma conscientização, você está falando assim, sem cada... E se tiver conscientização também, a Marcela sabe mais do que eu. Quem lê contrato? Quem lê termos e condições? Aqueles termos de condições. Eu ia falar, eu ia comentar sobre isso, porque, assim, até você comentou de a gente ter um respaldo. Assim, no Brasil, a gente tem, começou, tem uma proposta de lei, que foi, já está, ele ainda está como projeto de lei, ainda vai ser discutido pelas comissões, ele é o 759, é uma proposta do deputado Lebrão, e ele fala sobre essa questão da regulamentação do uso da inteligência artificial em tudo, principalmente na parte do direito. E aí tem muito essa discussão ética, de responsabilização civil, de responsabilização penal. Então, assim, infelizmente, no Brasil, as pessoas só param de fazer as coisas se tiver algo que vai puni-las. Infelizmente, ainda é assim, a gente ainda não age de forma muito espontânea, eu vou deixar de fazer porque eu vou afetar o outro, e aí, na minha consciência, eu vou deixar de fazer dessa forma. Porque eles começam a discutir num nível tão profundo de responsabilização, até dos programadores que montam, que desenvolvem a programação, responsabilizar essa pessoa física por isso, pela forma como ele trabalhou esse algoritmo para estar ali atuando num software ou numa pesquisa ou numa entrega de conteúdo. E aí, ela vai muito além disso, de penalizar a pessoa como responsável por aquelas informações, de como ela está liberando esses dados, e aí a gente fala também muito da LGPD, o quanto ela, infelizmente, é uma lei muito bonita, muito bem escrita, mas ela ainda não foi absorvida no dia a dia. A gente montou a comissão para avaliar as empresas e as pessoas detentoras dos dados, mas ainda é muito pequena a forma como eles estão fazendo essa verificação, essa auditoria. Então, assim, poucas empresas, poucas entidades são multadas por essa liberação de dados, por essas informações não tratadas. Então, assim, ainda é muito prematuro falar que a lei está realmente aplicada com relação a dados, a tecnologia. Ela existe ali, no caso da LGPD, ela existe, mas ela ainda não está aplicada 100%. E é profundo também, né, Marcelo? Porque, igual você está falando, o desenvolvedor está lá desenvolvendo, mas ele está desenvolvendo por solicitação de quem? Porque ele não vai criar da cabeça de implácio. Sim, eu vou criar, eu vou fazer. Então, aí, onde que é? Então, aí você entra em outras vertentes, por exemplo, são inúmeras perguntas. Por exemplo, a Tesla, o carro autônomo, ela já tem em todo lugar nos Estados Unidos. Então, você está lá com o seu carro autônomo, o que você faz? A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero dormir no carro quando está dirigindo, eu quero dormir, eu quero ter essa sensação de estar ali no volante e dormir. Mas ele vai lá e atropela uma pessoa e mata uma pessoa. Quem que é o culpado? Exatamente. Essa questão da responsabilização. Me venderam a ideia que ele anda sozinho. Então, ele vai lá e mata uma pessoa. Eu falo, cara, eu estava dormindo. Tipo assim, eu sou tão vítima quanto a pessoa que morreu, ou não. Sim. e aí é bem complexa a discussão e ela vem muito de encontro. Eu falo que esse campo, né, da discussão da regulamentação da tecnologia no dia a dia, responsabilizações e a parte ética é uma discussão, assim, para meses. Eu falo que é para meses. Porque tem muito, tem muito viés, né, trabalhar nessa questão de quem é responsável e quem solicitou a demanda é o dono da empresa que quis criar aquele negócio ou é o cara que foi lá e copiou a programação e, enfim, tem a questão do direito autoral dessas informações, porque, afinal de contas, está tudo muito disponível. Até que ponto essa responsabilização das pessoas que copiam essas informações, né, o direito à proteção dessas informações também, né, o direito autoral. Então, é uma discussão que ela é riquíssima, mas muito complexa. E a gente precisa ter bastante cuidado ao abordar esses pontos e ter sensatez para seguir para aquilo que realmente é ali, a realidade que está acontecendo, né. É igual, por exemplo, a pessoa vai lá, cria um quadro, tá, e expõe. E aquele quadro lá fica famoso e vale milhões de dólares. Só que ela fez através de uma ferramenta com inteligência artificial de criação de imagens. E ele não leu os termos e condições, mas para usar aquela ferramenta, o direito final seria da empresa. E ele está lá vendendo, né, mas quem criou e quem fez o prompt inicial do input dos dados foi o indivíduo. Mas quem criou foi a ferramenta de quem que é essa obra. Toda a escala, toda a escala, ela é responsabilizada, é a escala, vou falar, comercial, né, de tudo. Desde a criação e input das informações até quem consome. Toda essa escala, ela é responsabilizada em um certo nível. Mas eu acho que o que mais me preocupa agora seria, voltando aqui, a falar sobre renda universal, que eu acho que é um assunto que cada vez mais ele vai ser discutido, porque não existe milagre, então, existem pessoas que vão passar fome, literalmente. Já passam, né, Éder? Já passam. Viemos de uma época e, infelizmente, é até ruim lembrar dessa época da pandemia, foi um desastre, mas foi onde nós percebemos como nós humanos não estávamos preparados para tudo aquilo, né? Financeiramente falando, né? Então, existiam, teve amigos meus, por exemplo, que faliram em dois meses e que tinham loja em shopping. Tipo, era coisa de 300, 400 mil por mês rodando ali no shopping, ele faliu em dois meses. Então, assim, como que a tecnologia pode afetar tudo? Eu já vejo já criadores de conteúdo hoje em dia que perderam o trabalho do chat GPT. É fato. Sim. Perderam. Fato. Não tem, ah, mas a quarta revolução industrial e todas as revoluções industrial criaram mais empregos. Cara, calma, entenda o assunto. Vai perder. Não para, igual você falou, Marcele, eu também concordo, que é, não para coisas que só humanos conseguem fazer. E isso tem data limite também, tá? Que até 2030, 2035, eu acho, que é o sentimento. Porque, né, envolve sentimento. Mas um robô facilmente pode copiar um sentimento. Pode interpretar um sentimento melhor que a gente. Pela nossa grafia, né, pela nossa dicção, perdão, pelo nosso olhar, analisar a nossa pupila. Ele pode ser muito mais profissional que a gente também. Eu já vi casos de golpes sendo aplicado por voz mesmo, né, a pessoa vai, utiliza um modificador de voz e finge que é outra pessoa do lado do telefone realmente para roubar dados das outras pessoas. E o que eu estava lendo, o que eu estava até comentando com os meninos lá na sala, é o quanto, a gente não está sabendo disso ainda, então vou estar expondo aqui, né, quantos casos de roubo de dados por QR Code não está acontecendo. porque o QR Code, ele é uma imagem que você não sabe o que tem por trás, então, quando você escaneia e acaba clicando no link, pode ser um pouco perigoso para você. Totalmente vulnerável, né? Sim, e não existe, igual a gente falou, nenhuma legislação, nada que impede aquilo de acontecer, então vamos ficar alerta aí, galera, a tudo que a gente estiver abrindo no nosso celular. sabe o meu sentimento, Helene, aí a Marcele pode me ajudar com a tua área jurídica, mas eu vou falar de sentimento, eu acho que, não sei se é só no Brasil, mas eu acho que, meu sentimento é que estelionato não é crime, estelionato que eu estou falando que é quando você, eles roubam o seu banco, te enganam, porque eu nunca vejo ninguém preso, eu nunca vejo, tipo, ah, roubaram a velhinha, beleza, o banco não devolveu e o cara não foi preso, ah, mas depositaram na conta da Maria José do Banco Tal, beleza, ninguém faz nada com isso, ninguém vai atrás da Maria, ninguém vai saber se ela é laranja, ninguém vai saber quem está usando o cartão dela, parece que estelionato no Brasil não é crime, apesar de ser, eu sei que é, tá? É, apesar de ser tipificado como crime, mas a penalidade, a punição, a punição, tanto que as pessoas estão roubando mesmo, gente, aí a Ellen falou aí, QR Code, cara, ó, são dois pontos que eu acho interessante, primeiro, nunca acessar o Wi-Fi em local público, fora da sua casa, nem, cara, não acessa, ah, mas é o do McDonald's, eu conheço o dono da padaria, cara, não acessa, porque vai dar problema, vão roubar seus dados, QR Code virou muito moda, porque pode pegar os seus dados também, e então, eu vejo que se, o que você tem que ter, é dar um passo à frente para você não ser roubado, porque se você for, você vai ligar na polícia, ele vai falar, cara, abre um boletim, você vai fazer o que com esse boletim de ocorrência? É. Vai engolir, vai, tipo, picar e comer? Eu tive uma experiência há pouco tempo, a minha tia, ela mora em São Paulo, capital, ela recebeu uma ligação que, ela recebeu, tocou o interfone, que um motoboy estava entregando um presente, no dia do aniversário dela, inclusive, ela falou assim, nossa, ganhei um presente, era um buquê de flores, e o cara, o entregador falou, olha, eu preciso para fazer a entrega que você pague uma taxa, e aí, naquela pôs o cartão na maquininha, apareceu os sete reais, só que, na verdade, foi sete mil que pegou da conta dela, né, aquele golpe da maquininha, e assim, é uma pessoa instruída, uma pessoa que, de certa forma, ia ficar atenta a esse tipo de golpe, e caiu no golpe, e o que o banco diz? Ah, eu não tenho responsabilidade sobre a sua falta de discernimento, de ter olhado na maquininha, que ao invés de sete, estava sete mil, e eu falei, e nós entramos lá com o processo, lá com ela, mas o banco foi irredutível, eu falei, olha, esse tipo, inclusive, o seguro que o banco fornece, né, para os correntistas, exime esses casos de golpe da maquininha, então, as empresas estão saindo da responsabilidade de muitas coisas que estão acontecendo, simplesmente, não, você vai pagar o seguro, mas o seguro não cobre isso, nem isso, nem isso, nem isso, e é justamente aquilo que você comentou, é um crime, mas a punição, ela está sendo eximida de responsabilidade das pessoas que estão cometendo, e os órgãos públicos, os políticos, quem legisla, enxerga isso e não toma providência para mudar, o nosso código penal, ele é de 1940, então, assim, precisa, mais para a gente. E dá uma percepção de impotência, né, porque você vê, por exemplo, você vê, por exemplo, uma senhora sendo captada, prospectada por um ladrão, e ele simplesmente, no dia do aniversário, vai lá e entrega um buquê de flor, ela fala, está num momento sentimental, fala, não, que legal, a confiança, ganhou nada, perdeu 7 mil, e depois, na hora que precisa do banco, do seguro, super problema, seguro, na verdade, não é um seguro, pelo que você, né, tipo, e vai recorrer a quem? A grande pergunta é, eu vou recorrer a quem, além de fazer um boletim de ocorrência? Eu não vou na casa da pessoa, eu vou lá, depois você vai na casa, eu vou lá bater no portão dela lá, e falar, cara, me devolve o meu dinheiro, e a polícia vai falar assim, ah, é uma organização criminosa, que está aplicando golpes, aí não descobre quem que é, se descobre, descobre parte, e que na verdade, nem pode ser, talvez, o principal, mas, enfim, é muito difícil, essa condição, de vulnerabilidade, das pessoas, com relação, a tanta coisa, que vem acontecendo, em razão da tecnologia, que está ajudando os bandidos, a praticarem os crimes, com mais requinte, né, eles não passam a frente, né, eles estão passando a frente, o cara é tão inteligente, que é, não, que isso, eu vou aplicar isso aqui, que é super simples de fazer, e a pessoa vai cair, super rápido também. Queria contar para vocês, que ano passado, eu fui furtada, no dia do meu aniversário também, tinha dois dias, que eu tinha comprado, meu celular, era meu sonho ter um Iphone, eu ainda não tinha tido, aí fui, juntei o dinheiro, comprei o Iphone, passou dois dias, fui comemorar meu aniversário, num barzinho, fui furtada, o cara abriu minha bolsa, não consegui, foi muito rápido, não consegui ver quem foi, não percebi a hora que ele abriu, percebi minutos depois, que meu celular já não estava mais na minha bolsa, e aí a gente tem o buscar Iphone, quando eu não habilitei, né, que agora, os novos Iphones, eles têm a opção de manter conectado, manter o localizador mesmo desligado, o meu não estava com essa habilitação, então eu precisava que alguém ligasse o meu celular, para eu receber o sinal de onde estava o ladrão, né, ou o celular, então o que acontece, eles são uma quadrinha muito especializada, esse golpe, eu fiquei chocada, de verdade, porque quase me enganaram, e aí, a primeira coisa que uma pessoa faz, quando ela é roubada o celular, é recuperar o chip, porque recuperando o chip, você vai conseguir reverter, pegar todos os seus contatos de volta, suas senhas e tudo mais, é uma coisa muito pessoal, né, então a primeira coisa que eu fiz, foi recuperar o meu chip, quando eles detectam que você recebeu, que você recuperou o seu chip, eles te mandam um SMS com um link, com um link, como se fosse a Apple, juro, gente, eu tenho até hoje a mensagem, escrito certinho, apple.icloud, eles te mandam, iPhone encontrado, clique no link, para obter localização, eu cliquei no link, e lá pedi uma senha, eu como sou instruída, faço, né, programação, já matei ele de cara, falei, não, vou colocar minha senha, beleza, não coloquei minha senha, e o meu celular ficou desligado, mais de uma semana, e eles lá, pelejando para uma, para, descobrir minha senha, não sei como, passada uma semana, eu fui desligada do meu iCloud, como, não faço nem ideia, isso aí é uma coisa que, nem eu acho que vou conseguir descobrir tão cedo, só que aí, eu fui, né, a polícia, e perguntei, vocês podem me ajudar, o que eu posso fazer em relação a isso, eu consegui rastrear o domínio do site, que me mandaram, por SMS, consegui chegar no número de uma pessoa, a polícia olhou para a minha cara, assim, faltou ele rir na minha cara, tá, ele falou assim, nossa, tanto trabalho que você teve, hein, aí eu falei, é, né, e você viu, tanto de provas, de pistas que eu consegui, aí ele falou, é, o serviço, o trabalho que era para você fazer, exatamente, aí ele olhou assim para mim e falou, ó, infelizmente, celular é roubado a cada minuto no ônibus, na rua, no centro, você quer que eu faça o quê? Aí eu olhei assim, eu fiquei sem palavras, eu estava com a minha mãe, aí minha mãe só falou, aceita filha, aceita, faz o boletim, vamos para outra, você junta o dinheiro, você compra outro, graças a Deus, eu comprei outro celular, mas assim, o descaso da polícia comigo, foi muito forte, e outra, nesse mesmo dia, outras quatro pessoas tinham sido roubadas, da mesma forma, e eu consegui juntar essas quatro pessoas, e a história não acaba por aí, pessoal, eu muito frustrada, falei, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, peguei e liguei para o cara, louca, quando ele atendeu, era uma telemarketing, tipo assim, eu consegui escutar outras pessoas no fundo, barulho de teclado, tec, 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 sabe, então, aquilo ali, eu já falei, gente, isso aqui é um negócio grande, aí eu falei, ah, seu FDP, devolve meu celular, e o moço ria, o moço ria, xinguei ele de tudo, aí ele falou assim para mim, quem que é você? Se é a Camila, se é a Larissa, se é a Ana Júlia, quem que é você? Porque são tantas, que eu não sei nem seu nome, você acredita? É o que eu falo, o estelionato dá a sensação que não é crime, não é crime, pequenos assim, hoje em dia, o pessoal mata as pessoas, você liga para a polícia, a polícia fala, calma aí, estou indo. Estou indo, a pessoa já morreu, então eu não tenho tanto urgência, porque já morreu, eu vou só para confirmar o delito. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo, falando um pouco sobre, fugindo aqui do assunto, mas é do assunto também, mas só fugindo um pouco. Hoje em dia, se você ligar para a polícia e falar, bateram num cachorro ali fora, na rua, eles vêm mais rápido para prender a pessoa, do que falar que a pessoa está batendo em outra pessoa. Será por que isso está acontecendo? Isso aí é uma cultura que está alterando? Não acho que nem cultura, vem muito da questão do momento, não vou falar que nem cultura não, o momento em que algumas coisas acontecem. Então, quando tem muita discussão na mídia, falando sobre maus tratos aos animais, aquilo fica tão em voga, que eles priorizam tratar questões dessa natureza, em detrimento das coisas diferentes disso, que é os crimes contra a pessoa, por exemplo. Então, você fala assim, hoje, por exemplo, a gente teve algumas discussões aí com relação a roubo de cabos essa semana, de fiação, internet. Eu não posso prender o cara que está roubando se ele é usuário de drogas e está roubando para comprar drogas. Então, assim, acaba que eu não posso agir, isso assim, eu vou falar até órgãos da polícia, enfim, eu não posso prender o cara. Então, assim, a própria legislação, ela restringe a atuação do órgão público, ela restringe a própria busca do cidadão pelos seus direitos, porque acaba que a punição, ela existe ali, escrita na legislação, no Código Penal, no Código, como crime, eu tenho punição de tantos meses de detenção e multa, tem ali escrito, mas o cara vai, ele é réu primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa, ele não vai preso, ele paga uma fiança e sai. Então, assim, existe, existe uma deliberação com relação à punição na maior parte dos crimes existentes no Brasil. alguns, você fala assim, a mulher que roubou uma manteiga no supermercado, ela vai ficar presa três dias e o cara que atropelou o outro e morreu, matou três pessoas, sai na mesma noite que foi preso. Então, tem essa questão. É uma discussão que você fala assim, não, então o cara não tinha advogado para defender, ela vai ficar lá umas duas noites porque ela roubou uma margarina para levar para casa e que os filhos passaram fome, passavam fome. E o cara que matou três ali no trânsito, à noite, tem um advogado muito pica das galáxias, foi lá, pagou fiança, resolveu, abre as corpos, vai responder a liberdade. Marcele, a justiça é relativa? Muito. É? Ela fala, a própria, a gente, o símbolo, a deusa da justiça, ela é cega. Ela tem a balança, mas ela é cega. E aí tem muita essa discussão filosófica com relação ao que ela enxerga e o que ela não enxerga. Então, é muito, a subjetividade, até falando nessa questão das decisões dos juízes, a própria atuação do jurídico, utilizando da inteligência artificial, por exemplo, ela tem causado até problemas. A gente teve, há pouco tempo em Nova York, teve uma decisão contra um escritório de advocacia que duplicou uma multa de cinco milhões porque o juiz utilizou a inteligência artificial para dar a decisão e foi com base em uma referência de jurisprudência que não existia. Então, assim, é muito relativo. E se não tiver, pelo menos, uma análise, assim, se for pau, pau, pedra, pedra, a gente não consegue resolver essa celeuma, essa questão de saber aplicar a legislação na forma como ela está escrita. Existe sempre um jeito de, a brecha, a brecha de todas as legislações, sempre tem um lugarzinho que a pessoa consegue entrar e falar, não, por aqui, se eu for, eu consigo resolver. Então, não existe aquela questão exata de, fez isso, tem que pagar por isso, não. Por isso que tem muito essa visão de ser relativa. isso me preocupa, eu acho que preocupa todo mundo, mais ainda por causa da tecnologia, igual nós estamos falando aqui, porque, por exemplo, eu sei, porque eu já estou nesse mundo, que as empresas, empresas, governos, não estão preparados para a tecnologia, não estão, é fato. Então, o governo, por exemplo, não tem leis específicas para a tecnologia, uma delas é, vamos colocar nas empresas, o pessoal fica muito preocupado, quero criar um monte de leis, mas ninguém se preocupa realmente com as funcionárias. Por exemplo, quando se fala em call center, que é geralmente o primeiro emprego de uma pessoa, call center, call center geralmente é o primeiro emprego de uma pessoa. Não existe lei que define, por exemplo, o percentual de máquinas que podem executar naquele call center. E a inteligência artificial, ela entra primeiro nos call centers, porque, por exemplo, ura de atendimento, chatbot, né, então, mas, tira um monte de poções de atendimento. Mas eu te pergunto, o governo não está se preparando em relação a isso, que é o principal, que vai deixar realmente as pessoas passando fome. Isso é fato, tá? Porque se a gente for fazer uma analogia geracional, né, essa geração agora, geração Z, tem os pontos positivos dela, né, e tem outros negativos e tudo mais, mas se a gente for analisar mesmo em bens materiais, quem fez a geração, quem está, vamos dizer assim, sendo suporte da geração Z, é gerações anteriores que compraram a sua casa, compraram tudo, porque a geração Z por si só, ela não tem bens materiais, a maior parte não tem, elas não tem bens materiais, por vários motivos, eu sei, um dos motivos é, ah, beleza, há 50 anos você comprava uma casa por 2 mil reais, exemplo, né, não existia real naquela época, mas você comprava muito, igual meu pai fala, você trocava uma bicicleta por um terreno, né, tipo, antigamente, há 50 anos atrás, chegava lá, eu tenho uma bicicleta e dois porcos, beleza, eu tenho esse terreno, então me der essa bicicleta aí, eu vou, e hoje em dia, por exemplo, por exemplo, quem comprou uma casa, construiu uma casa há 10 anos atrás, pagou 50 mil, hoje quem vai construir uma casa do mesmo jeito, vai pagar 300, 400 mil, então ela não está realmente tão acessível para essa geração, tá, mas essa geração por si só, a tecnologia, eu vejo que ela danificou alguns processos, quando a gente fala de rede social, por exemplo, eu acho que, eu sou um cara de tecnologia, mas eu sei os defeitos que ela tem, até mesmo por saber do background dela, o Instagram, por exemplo, para mim, eu acho que é uma das piores coisas que já aconteceram, Instagram, rede social, que eu falo, TikTok, uma das piores coisas que aconteceram, porque entrou na cabeça das pessoas que elas podem ser, tipo, elas só devem viver aquele fantástico mundo de Bob, se me perguntarem, falarem assim, Wether, você quer só viver viajando, só viver comendo bem nos melhores restaurantes do mundo, eu quero, festinha, eu quero, quem não quer, mas quem paga a conta, então essa geração, ela está acostumada, eu quero ter um iPhone caríssimo, eu quero morar numa casa boa, eu não aceito um tênis menos de 600 reais, eu quero ir para Maldivas, beleza, eu também quero, mas quem vai pagar a conta, e a inteligência artificial, ela está afetando exatamente isso, se você pegar, Marcelo, hoje, o TikTok, verificar como o algoritmo trabalha na Rússia e na China, é totalmente diferente como ele trabalha no Brasil. E teve a proibição, né, do TikTok em alguns países, o uso. Nos Estados Unidos, teve, por quê? Porque só o TikTok para pessoas do governo, né, então assim, quem é do governo não poderia utilizar. E eu acho um fato, gente, se pegarmos, por exemplo, o CapCut, que é uma ferramenta que você faz vídeos, e o TikTok, são da onde essas ferramentas? São da China. E existe uma guerra híbrida em relação a isso, guerra híbrida, quando eu falo guerra híbrida, gente, a guerra não vai acontecer mais que alguém vai aqui e vai jogar uma bomba, tira a beleza, na Israel que está acontecendo, na Irânia, mas, cara, nos países assim, para cá, não vai acontecer isso, a guerra é você colocar na cabeça das pessoas que não compensa mais lutar pelo seu país. Exemplo, no finalzinho da guerra, 1945 até 1950, comecinho do sonho americano, todo mundo vivia, não, eu vou lutar pelo meu país, eu quero o meu país, hoje em dia, quem luta pelo seu país? No seu normalismo, zero. Se acontecer uma guerra amanhã no Brasil, falar assim, vamos convocar as pessoas, cara, ninguém vai, porque eu vou lutar para quê? Mas por quê? Porque a internet, os algoritmos da internet estão nos manipulando e isso é um fato. Por isso que eu acho que tem que ter leis mesmo, tá? Leis para criança, por exemplo, qual idade você pode dar um celular para uma criança? Deveria ter uma lei para isso, porque hoje em dia as mães e os pais, para fazer a criança parar de chorar, rola. Não entrega o telefone. O telefone é ontário na mão do menino e tem um ano de idade. E quem está monitorando esse menino? Quem está monitorando as adolescentes hoje em dia? Eu sou totalmente como se eu tivesse um filho adolescente de 12 anos, cara, eu ia monitorar 100% do celular dele. Espelhar no meu. Não, 100%. Um dos países onde o TikTok é proibido é na Índia. e a galerinha lá mais jovem, as crianças mesmo, já aprenderam a usar VPN para poder burlar, porque o TikTok ele é universal, é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo quer participar, todo mundo quer ter, mas lá é proibido. Então, as crianças já aprenderam, eu vi num documentário esses dias para trás, que as crianças usam VPN para poder usar, para burlar isso. Então, é complicado. Olha a inteligência das crianças hoje em dia. na minha época eu jogava bolinha de gude enquanto eles já estão aí, descobrindo que o VPN não estava realizando. É normal essa evolução mesmo de conhecimento frente às tecnologias, uma geração que ela já cresceu dentro desse universo. Comparando do meu, eu estou com 46 anos, quando eu era criança eu nem sonhar, eu acho que eu fui ter computador eu já tinha 20 anos. Então, assim, é totalmente diferente de realidades, né? Então, essa questão de, né? Estou voltando naquele assunto, de sentimento de não ter punição para as coisas, né? O Brasil, ele é o segundo maior, né? No ranking de crimes cibernéticos. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo aí. Por que ele é o segundo? É porque ele é mais permissivo? A entrada aqui é fácil? As coisas acontecem de forma deliberada e não tem nada para regulamentar? Porque a única proposta de lei que tem hoje, que é o que eu comentei para vocês, né? Que está em tramitação. O que ela fomenta? Inovação, os pontos éticos do uso da tecnologia no dia a dia, mas não tem nada incisivo para falar assim, vamos mudar, por exemplo, a legislação penal, porque agora os crimes precisam, assim, serem tratados dessa forma porque a realidade é essa. Então, assim, é muito atrasada a discussão. Enquanto as coisas estão acontecendo, né? Essas situações estão acontecendo, caminha muito na contramão, né? Então, a velocidade é diferente. Então, quando eles resolvem legislar sobre isso, já está em outro terceiro patamar de evolução esse crime. Essa situação de problemas relacionados às relações jurídicas, independente da natureza, se é contratual, se é de trabalho, enfim, infelizmente, o direito, ele caminha a passos muito mais lentos com a realidade da tecnologia, com as coisas que estão acontecendo, as consequências de tudo isso no nosso mundo, relações de trabalho, crimes, a parte das próprias relações entre as pessoas, enfim, não consegue acompanhar. É muito lento isso, infelizmente. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo, que essa pergunta é um pouquinho polêmica, mas é um pouquinho assim. E se amanhã, por exemplo, existisse um juiz criado com inteligência artificial, você acha que ele iria fazer leis melhores para nós ou não? Então, essa discussão de ter, por exemplo, que na verdade as decisões dos juízes, eles fazem lei em parte, porque as decisões repetitivas, elas formam as jurisprudências e elas servem como leis para outras decisões. Mas existe uma discussão muito acolorada de que no meio jurídico essa substituição de atividades por tecnologia, de atividades humanas, de inteligência humana por máquina, ela tem que ter um limite que é com relação à parte que a gente fala no meio jurídico, casuística, que é a parte factual. Então, não tem como, por exemplo, algo que envolve complexidade de demanda de análise de um caso, eu delegar para a máquina ainda. mas se eu tiver um juiz de inteligência artificial, eu acredito que as decisões simples, repetitivas, que são, eu falo que são as comuns, de temas comuns da legislação, seriam muito mais assertivas, mas não vai substituir essa inteligência de analisar o fato em si para decidir, sabe? será que deixaria de ser relativa também? Sim, esse viés da relatividade, esse viés da subjetividade inerente ao exercício jurídico, da aplicação das leis, dessa análise, ela ficaria muito à mercê da questão do nível de exatidão para as informações. e assim, a base de dados, ela precisa ser muito confiável para ser utilizada nessas decisões. A gente fala muito assim, tem que ter muito cuidado, tem que ser criticado, de onde eu estou pegando essa informação, de onde a gente teve, hoje tem advogado que termina a faculdade, tira o AB, ele vai lá, chat GPT, pega o conteúdo, não analisa, não olha a fonte, não entende o que está acontecendo e manda para frente. E isso gera umas consequências muito sérias, tanto até na qualidade da entrega do profissional frente à sociedade, eu falo assim, não, desse jeito eu não preciso nem mais de advogado, porque ele, pela lei, ele é indispensável à justiça, então até que ponto ele é indispensável com essa tecnologia? Daqui um dia eu vou precisar de advogado, não. Mas falando de formar peça, por exemplo, igual você está citando aí, você acha que a população ela sabe diferenciar quando algo foi criado pelo chat GPT e algo foi criado pelo advogado? Ainda não. Então? São poucas as pessoas que conseguem discernir aquilo que é conteúdo produzido por chat GPT do que é feito pelo humano. Eu acho que tirando a máquina, eu acho que é quase impossível. tem algumas palavras ali que você identifica que é a máquina, mas eu acho que é quase que impossível, tá? Tipo, de identificar. E voltando só ao assunto, Marcelo, para falar aqui, você citou, a gente está falando de um juiz ali, talvez criado com inteligência artificial, eu recordo que tem algumas faculdades que eu palestro, algumas, fiz a palestra em algumas aulas de direito e tinha aulas de teatro dentro da aula de direito, faculdade de direito, você deve saber disso. É por conta do tribunal do júri, é por conta do tribunal do júri que ele é um teatro. Então, aí, eu iria entrar nesse ponto com você. Eu acho que é muito mais sentimental. Sentimental que é, cara, você tem as provas, mas se você for ali no lado sentimental, não é preto no branco, é o lado sentimental. Então, você pode inocentar uma pessoa que cometeu um crime, se você for sentimental. Com o robô, não. Com o robô, é o seguinte, jurados, eu estou ali falando, não, não era a minha intenção. Aí, o robô está lendo a minha íris do olho e está falando assim, cara, pela íris do seu olho, você está mentindo. Você está mentindo. O seu coração está acima de 140, você está muito nervoso. Entendeu? Então, eu acho que, nesse processo, o robô ganharia muito mais. Ô, Ibra, você quer falar, Ibra? Você levantou a mão? Perguntou uma questão e muito interessante, porque eu tenho um argumento a fazer a favor dele, e um contra também. Realmente, pensando desse lado aí, da análise, a Marcella falou sobre a base de dados, que teria que ter uma base de dados muito boa, e como que a gente decide qual base de dados é boa, sendo que nós humanos tomamos decisões por emoção. A emoção é um crivo de decisão muito forte, tanto é que quem estuda vendas vê muito sobre isso, né? A arte da venda, da persuasão. Então, as pessoas estudam o comportamento humano, no qual a emoção é uma parte, assim, fundamental. Bom, e daí, né? O que que tem? Uma máquina, o Eder falou aí, uma máquina tem a capacidade de analisar a emoção de uma pessoa. Eu não sei, a gente tá partindo, a gente tá saindo de um momento aqui em que a gente usa máquinas para buscar informação. Então, veja bem, olha só, o Google, né? O Google sempre foi usado muito para quê? Para uma busca, uma pesquisa. Mas agora, a gente tá numa transição para um momento em que a decisão, a inteligência está também sendo usada, né? Ou seja... Direcionada. Direcionada. Eu creio que ela tá sendo direcionada. É, assim... Não, o que que você quer dizer com isso, Marcelo? Não, é porque, assim, você tem um nível de inteligência, mas se você direcionar ela para um lado que não é, assim, legal, vamos falar assim, você acaba tomando uma decisão errada. Porque a gente tem um nível de inteligência X ou Y, mas a escolha desse caminho que você vai aplicar sua inteligência, esse lugar onde você vai realmente discernir do que fazer ou não fazer, ele é muito influenciado pela tecnologia. É igual, Marcelo, você falou muito bem, é igual os aplicativos de delivery. Cara, aparece lá, você abre ele para comer, lá tem, primeiro, os mais baratos, os mais baratos é o quê? Sandubão, que é sanduíche gostoso, né? Só que totalmente uma gordura extrema, pizza com gordura extrema, aí você fala, pô, por que que eu não vou pedir esse? Tá mais barato, o cupom é maior nesse... Ele tá o quê? Me direcionando. Ele tá exatamente me direcionando. Então ele pode direcionar, por exemplo, a saúde das pessoas. Aí entrando, Ibra, no que você falou do Google, por exemplo, o Google, ele sempre foi só um buscador, mas o que ele tem de informação de você é algo extraordinário. Então, por exemplo, tudo que acontece com você, a primeira coisa que você faz é o quê? Você sente uma dor na canela. O que que você faz? Dor na canela, o que significa? Você vai aonde? No Google? Já vai no Google. Você meia canela doer de manhã. Imagina, Ibra, que nós somos uma geração, o Google foi lançado em 96, tá? Nós somos uma geração que onde o Google já tem interpretado de uma geração que já nasceu em 96, que já se tornou adulta, de tudo o que aconteceu. Então ele fala, peraí, a pessoa perguntou aqui, dor na canela. Depois de duas semanas, ela perguntou dor não sei aonde. Ele interpreta, por exemplo, ele pode identificar que você tem uma doença sem antes você saber. Entendeu? Pela busca que você colocou, dor na canela, porque existe um grupo de pessoas que procuraram dor de canela, dor na canela, né, em determinado momento e fizeram outro tipo de busca que relacionaram a um problema maior. Então, mas aí, por que ele não me avisou e falou que eu tenho, na verdade, câncer, sendo que, na verdade, não tem nada a ver? Mas aí entra na privacidade, é igual nós estamos falando. Até que ponto ele pode te dar essa informação? É igual um médico. Você chega lá, até que ponto ele pode, né, tipo, dar a informação de qualquer forma? Porque imagina, o médico, você tem um problema no pé, vai ter que arrancar seu pé, mas você tem um problema muito pior no coração. Você chega lá, o médico fala pra você que você vai ter que arrancar o pé, você morre de infarto, porque o médico simplesmente não se preocupou, entendeu? Então, não sei, enfim, o que eu tô falando é, as redes sociais hoje, elas conseguiram juntar, nós somos um laboratório, gente. Somos um laboratório e fato é esse. Então, eles sabem exatamente o que nós gostamos, pra onde nós vamos, porque são milhões e milhões de pessoas que usaram a internet e nós acostumamos a fazer algo, igual eu falei, que essa geração às vezes é corrompida, que nós costumamos a compartilhar muito a nossa vida. Compartilhamos o que comemos, o que fazemos, onde estamos, né? Eu tenho um celular, só pra vocês terem noção, eu tenho um celular antigo, que é aquele tipo 3300, mas é outro, é um pretinho. Então, por exemplo, quando eu viajo, eu só uso ele, porque eu sei que o pessoal não vai, além da triangulação de antena, ninguém vai saber o que eu tô fazendo. Então, assim, viajo pra férias, alguma coisa assim, e só acesso o computador à noite, entendeu? Mas eu não uso com o meu celular, porque, por exemplo, ele vai identificar, a weather está em tal local, eu não preciso falar, eu não preciso nem fazer check-in no local, ele já sabe pela triangulação de antena e pelo GPS que eu estou naquele lugar. Por isso que quando você visita um lugar diferente, o Google manda, avalia esse local. Por que ele manda isso? Porque ele sabe onde você tá. E ele manda também histórico, né, de onde você foi nos últimos meses, se você sai daquele, se você sai daquele trajeto ali, o que que tá acontecendo, enfim, ele já, e ele te instiga a informar, e o ser humano é tão engraçado, né, a gente acaba, nossa, que legal, alguém tá me perguntando, e a pessoa naquele anseio de querer divulgar, né, de querer falar, de expor, é essa questão até do limite da exposição da nossa própria vida, né, as pessoas, elas, elas se sentem bem em expor, a maioria, né, vamos falar, sentem bem em expor a sua vida para o próximo, que a gente nem sabe quem que é, e tu tá tudo bem, e aí as pessoas não se preocupam com as consequências disso, eu acho que, nem, não se preocupam, elas não têm noção da dimensão dessa exposição, que é o mal que você mencionou, né, a questão da parte ruim, da, das redes sociais, né, é igual, por exemplo, a mãe, a mãe tira foto das crianças hoje em dia, criança de seis anos, tal, tá achando uma maravilha, mas já tem pessoas utilizando imagens de criança de seis anos em pornografia, então elas estão colocando a pessoa através de deepfake, fazendo uma, com inteligência artificial, colocando ela um pouco mais velha, mas com o rosto dela mais velha, usando pornografia, então assim, até que ponto é bom você divulgar dados dos seus filhos, né, divulgar dados da sua, digamos assim, da sua rotina nas redes sociais, hoje em dia, se você fazer um check-in lá, com três cruzamentos de dados, dá para descobrir tudo sobre você, e é isso que eu acho que precisa, e volto ao assunto que nós estamos aqui nesse podcast, onde estão as leis? Não existem leis, e se existem, não existe punição, não vão conseguir atingir a abrangência que precisa nesse nível. Aí você vai perguntar, mas por que que não consegue? Aí vai, é bem profundo isso. E a discussão profunda, ética, política, principalmente, ó, hoje, hoje não, sempre, a parte de legislação, ela tem um viés, não vou falar que 100%, mas 99,9% político. a lei, a lei aparece porque é interesse político de um grupo ou de uma certa quantidade de pessoas, enfim, e é assim que acontece. Por isso que eu falo, por exemplo, para fazer o quê? Para simplesmente não divulgar dados e você saber exatamente em quem você vai votar, quem você vai votar, entender, por exemplo, quais são as leis que estão sendo discutidas, ninguém sabe. Você perguntar assim, ó, quais são as leis foram discutidas em Uberlândia nesse ano de 2023? Eu não sei todas. Você vota num vereador que no outro dia da eleição e que ele assume a cadeira dele lá na Câmara dos Vereadores, você não sabe o trabalho que ele faz. Ele entra e sai, você não faz, você não acompanha nada da pessoa que você escolheu para estar lá. E deixa eu só te fazer uma pergunta, Marcelo, só voltando também, eu sei que, dá ideia, aquele sentimento que não tem punição, mas vamos dizer que roubaram o meu celular, eu só, a única alternativa é fazer um boletim de ocorrência? Sim, a primeira. A primeira é o boletim de ocorrência, que é o termo circunstanciado, que é a partir dele, porque como é crimes patrimoniais, ele precisa seguir um rito. Então, para ter uma ação penal, para investigar quem roubou e ter a responsabilidade adequada, a responsabilização adequada, ela segue esse rito. Então, eu registro um boletim de ocorrência, aí esse boletim de ocorrência, ele tem um processo investigativo na delegacia, e o delegado vai falar se ele arquiva ou se ele dá prosseguimento. Quando ele dá prosseguimento, ele dá abertura à queixa crime para o Ministério Público quando são crimes inerentes à competência do Ministério Público avaliar, porque aí ele vai falar assim, não, eu recebo essa denúncia e vou dar andamento e transformar essa denúncia num processo penal, por exemplo. Então, é por conta desse ritual processual que tem que ser seguido. Então, se eu não fizer o boletim de ocorrência, que é o primeiro documento formal de registro de que algum delito aconteceu, seja ele de qualquer natureza, eu não tenho como diretamente por outros meios, né, pode, dependendo do que que acontecer, você pode, por exemplo, num juizado especial ou você ir num PROCON. Então, depende muito da natureza do problema jurídico ali envolvido, né? Deixa eu... Então, isso aí depende muito do lugar que a discussão está sendo levada, né? Relativo. Relativo também, né? Tipo, relativo. É, porque assim, é igual, por exemplo, hoje em dia, para você acionar alguém judicialmente, você pode ir pelo juizado de pequenas causas, não precisa de advogado. Você vai lá no fórum, você vai lá no setor de atermação, você não precisa nem ir lá, você entra no site do tribunal e faz o registro do caso, eles pedem as documentações, o cara de lá da secretaria faz a atermação e o processo ele é instaurado, só que aí tem audiência, enfim, tem a citação da parte contrária, mas se eu precisar fazer um recurso à defesa da outra parte, aí eu já preciso do advogado. Então, assim, num primeiro momento, ele simplifica o processo para qualquer pessoa ter acesso à justiça, mas ela não acessa à justiça, eu falo que ela é maquiada, porque chega num momento em que a pessoa vai ter que falar assim, e agora, vou ter que arrumar um advogado, vou ter que arrumar um defensor público se eu não puder pagar. Então, de toda forma, ela caminha para tornar indispensável a atuação do advogado, mas ao mesmo tempo ela tenta com esses recursos de inovação, de tecnologia, facilitar o acesso à justiça, só que ela é um acesso, eu falo que ele é limitado. Então, na verdade, eu posso abrir uma, eu vou falar uma ação. Pode. Com qualquer pessoa sem um advogado, eu posso abrir. Sem advogado, pode. Só que se a pessoa falasse, não, espera aí, aí entra, a pessoa vai pegar um advogado de defesa, aí eu preciso de um advogado para contra argumentar o que eu falei. Isso. Assim, lógico, quando a gente fala juizado de pequenas causas, são causas que você atribui um valor de até 20 salários mínimos. Fake news é a pequena causa. Hã? Fake news. Porque fake news é a questão da responsabilidade de uma indenização moral, por exemplo, certo? A indenização moral, ela é subjetivamente mensurada. Normalmente, passa desse patamar. E aí, cai na esfera da justiça comum, que aí já não é juizado especial de pequenas causas. É uma ação comum que vai tramitar ou na vara cível ou na vara penal. Aí, sim, para começar esse tipo de processo, precisa do advogado, que aí ele vai ter que peticionar, ele vai ter que fazer todo o processo, o início a fim. Agora, as pequenas causas, realmente, qualquer pessoa só chegar, abrir o site do PJMG, por exemplo, e lá no setor de atermação, lançar as informações, subir os documentos, pronto, o seu processo já foi distribuído. Então, entra dentro desse mesmo balaio também. Imagina o seguinte, imagina que eu terminei com a minha esposa ou a minha esposa terminou comigo e um dos dois solta fotos obscenas na internet, divulga fotos que não deveriam ser divulgadas. A pessoa, ela pode, você pode processar a pessoa por danos morais, mais o quê? Por danos morais, mas... Por exemplo, depende, por exemplo, se a sua imagem com a exposição prejudicou, por exemplo, o seu trabalho e aí você deixou de aferir renda, você pode entrar com prejuízo material, porque eu deixei de trabalhar porque a minha empresa onde eu estava viu a informação e tentou, e me desligou porque ele entendeu que eu não era uma pessoa idônea em razão da natureza das fotos ou da informação que foi divulgada, entendeu? Então, assim, essa análise, ela é... Ela é... É o que eu te falei, é o fato casuístico, que é o... O cerne de atuação do jurídico, do profissional do direito, que eu entendo que eu não, assim, eu não consigo enxergar o momento em que a tecnologia e a inteligência artificial vai entrar, ela vai conseguir substituir, a não ser que mude totalmente a cultura legislativa do Brasil. Aí, sim. Então, e para mudar isso, tem uma influência política que eu não creio que mude, né? Então, assim, é culturalmente, infelizmente, é culturalmente, eu falo que muita decisão política, muita influência política, o próprio lobismo, ele é arraigado no povo brasileiro. Então, assim, eu só tiro vantagem se você conseguir fazer isso para mim, se você criar um projeto de lei para isso, se você privilegiar um negócio, uma indústria, uma empresa disso, ou um grupo de empresários, ou, enfim, é uma viagem, você fala assim, é complexo. Então, fake news, por exemplo, vamos seguir nessa linha de ressurcínio. Eu peguei e alguém começou a distribuir um fake news. A pessoa, ela iniciou tudo, começou, a mesma forma serve se tivesse compartilhado fotos íntimas, né? É o mesmo sentido, que eu vou citar aqui. Em segundo ponto, as pessoas que receberam recompartilharam o fake news. eu posso pegar e processar a pessoa que recompartilhou a fake news? Claro, ela faz parte do processo. Mas ela paga da mesma forma que o que recompartilhou no início? Não da mesma forma, porque ele não é, como é que eu falo, ele não é classificado como autor principal. É igual quando, igual o crime de receptação. O Ibrael rouba um celular, mas eu compro o celular roubado. Ele vai receber uma punição X e eu vou receber uma punição Y. Por quê? ele roubou e eu comprei o que era roubado. Quem rouba recebe uma pena e quem compra o produto do roubo é outra pena, que na verdade nem é aplicada, infelizmente. Eu acho que o cerne aqui do negócio para entendermos bem e batermos o martelo é que não existem leis preparadas para a tecnologia. Não na mesma velocidade. Não na mesma velocidade. Porque assim, você vê, o único projeto de lei que a gente está aí discutindo, ele é mais para fomentar inovação, para dar acessibilidade, para propiciar... Te coloca a tom da vida, né? É, vamos resolver, vamos dizer para a sociedade que a gente está olhando que existe uma inteligência artificial acontecendo. Então, como é que a gente vai regulamentar? mas não existe ainda aquela visão de pensar, como é que eu vou fazer se eu tenho que proibir, eu tenho que proibir tal ato para realmente isso fazer sentido, né, para a entrega da legislação, enfim, para aquele crime, para aquela conduta que seja punida, né? Então, não tem. A discussão toda, ela fica muito no... da tecnologia hoje, é muito assim, o quanto a tecnologia pode me ajudar nas atividades repetitivas, no volume de ações que hoje eu tenho, como é que eu consigo trabalhar melhor isso, mas não ainda nesse nível de falar em responsabilização na velocidade em que a tecnologia tem evoluído. Não está conseguindo acompanhar, não está indo no mesmo ritmo. Um dia existe um crime, aí as pessoas têm uma cabeça muito fértil, já cria outro tipo, outra modalidade de golpe, por exemplo, que a gente comentou, no outro dia já tem outra modalidade de golpe e até eu acompanhar isso tudo, eu não consigo evoluir junto. Então, é bem complicado essa parte de construção legislativa para ocorrências e consequências do uso da tecnologia, do mau uso, vamos falar, porque o uso benéfico a gente acaba que recebe pontos positivos, mas e quando esse uso é negativo, ele traz algum prejuízo, o quanto isso realmente está sendo visto e tendo a importância que tem que ter para criar legislações e regulamentações para sanar isso tudo. Eu acho que estamos aí caminhando para o final do podcast, mas eu acho que a mensagem que eu quero passar aqui para vocês, que estão nos ouvindo, que eu sempre falo nas minhas palestras e vou falar aqui também agora que você que está chegando aqui. As leis são falhas em algumas vezes, igual nós estamos aqui, algumas coisas são relativas, mas quais são os seus direitos e quais são os seus deveres como cidadão, você que está me ouvindo? Então, primeiro, cara, se você não lê termo e condição, cara, você já está errado. Se você pega e está reclamando que as suas fotos foram divulgadas porque você simplesmente enviou para alguém, não envia foto, porra, não envia, para de enviar a foto, elas vão ser divulgadas, né? Então, vão ser, ah, mas o cara me ama ou a mulher me ama, cara, o amor e o ódio andam juntos, eu já vi muitos casos assim, então assim, eles vão enviar a foto sua sim e aí você vai processar depois que já aconteceu? Então, ah, então tome muito cuidado com o que você coloca no seu celular, né? Tome muito cuidado com quem você deixa pegar, deixa o seu celular sem senha ou deixa alguém pegar seu celular, você é responsável pelas coisas que você, às vezes, às vezes você criou aquela situação, a oportunidade, né? Que eles sempre brincam, a maioria das vezes a gente cria essa oportunidade, viu? então assim, vamos atentar que nossa geração, nós estamos vivendo a atualidade de uma geração de inteligência artificial que ela é, ela chega a ser maldosa, então assim, toma cuidado, tenta se fortalecer e se blindar de algumas coisas para que você não seja, não seja, não tenha problemas, porque a lei, por exemplo, as leis estão se aperfeiçoando, mas é igual a Marcele falou, não na mesma velocidade, não na mesma velocidade, não é que não existam leis, elas existem, mas existem muitas mais discussões aprofundadas que estão acontecendo em relação à tecnologia, que às vezes aquela coisa ali que você foi corresponsável, às vezes você tem que ficar mais a tempo, mas pessoal, já tem uma hora e meia já de podcast, nossa, passou muito rápido, nem vi, passou muito rápido, mas eu acho que passar para as considerações finais, a gente topou em alguns assuntos legais, a renda universal é uma renda que é uma preocupação, porque realmente as pessoas podem ficar desempregadas para algumas profissões, tá? Então, antes da gente julgar, vamos olhar para o outro com uma maneira diferente, uma maneira como nós podemos contribuir para o crescimento, começa sabendo votar e cobrar os seus políticos, começa sabendo, por exemplo, você vai lá e acessa seu portal de notícias, cara, o redator que escreveu aquela matéria, é óbvio, é óbvio que ele vai dar ênfase no que ele quer, É tendencioso, né? É tendencioso, aí cabe a você ler a fonte, onde está a fonte? Procura, né? Tira aí, vai procurar a fonte, então, não acredite em tudo que você vê, então, eu acho que o recado aqui, principal, é, estamos passando por uma transformação digital, onde as leis estão se aperfeiçoando, mas não na mesma velocidade que a tecnologia, porque a tecnologia é exponencial, e cabe a nós saber os nossos direitos e deveres quando a gente instala algum aplicativo, alguma coisa, e damos algum acesso sem ler os termos e condições, eu acho que o principal é isso, e tomar cuidado em clicar em link, porque esse telionato pode ser que fique por aqui lá mesmo, e você só fique com o BO na sua gaveta, boletim de ocorrência na sua gaveta, então, tome esse cuidado, mas eu queria muito passar para as considerações finais, mas antes, eu queria te agradecer, Marcelo, pelo seu tempo, acho que foi um bate-papo muito bom, porque nós abordamos alguns assuntos aqui, dúvidas que eu tinha, dúvidas, onde se pode ir, principalmente quando se fala em fake news, aí eu toquei muitos assuntos aqui que as pessoas abordam comigo, de quando a pessoa divulga fotos também, que as pessoas geralmente perguntam, é, para onde eu corro? Às vezes a pessoa acha que eu sou advogado, estou longe disso, porque eu nem fiz, mas assim, e é importante a pessoa entender até onde ela pode ir, não vai dar em nada, beleza, mas ela precisa saber o que ela pode fazer, e principalmente ela se proteger em conta disso, não confiar nas pessoas, né, então, ah, quando aparece uma fake news, uma fake news pode acabar com uma pessoa, pode acabar com a reputação de uma pessoa, então, o que você pode fazer, né, então, isso é o mais importante, então, eu queria te agradecer muito, Marcelo, por esse momento aqui com a gente, foi um momento riquíssimo de conhecimento, e eu acho que vai alertar muito as pessoas em relação ao que está acontecendo e onde nós estamos, tá? Ah, legal, mas é obrigado, eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí um pouco, né, com conhecimento, com algumas ponderações, e como bem dito, né, nós temos que fazer o nosso papel, ser consumidores conscientes, cidadãos inteligentes e analíticos, e que nós possamos exercer não só os nossos direitos, mas principalmente nossas obrigações, né, porque a gente quer só conviver com o bônus e esquece do ônus, então, isso tem que ser muito claro, as pessoas precisam ter noção de como podem ser responsabilizadas pelas suas atitudes, pelas suas condutas, né, e essa questão da tecnologia, redes sociais, divulgação de imagem, dados, é algo muito complexo e ele precisa ter cuidado, né, no nosso dia a dia, nas nossas interações aí com softwares, com rede social, com aplicativo, com informações, para a gente não cair, né, em conta do vigário, e aí a gente sofrer consequências em razão disso. Exatamente, ô Ibra, muito obrigado, tá, pela participação aqui com a gente, é importante a participação, eu sempre conto com a participação de vocês, e queria agradecer o tempo de vocês aqui para estar junto comigo, para esse assunto aí que está em alta, tá, considerações finais então, Ibra, você quer falar alguma coisa? Isso aí, valeu, agradeço também por mais uma oportunidade, né, a gente está passeando aí por temas diferentes, o que é muito legal porque a gente dá uma, uma outra forma de abordar o mesmo assunto, né, que não se trata somente de inteligência artificial, se trata das pessoas, como elas, como elas pensam, como elas percebem o mundo, as decisões que elas estão tomando, e isso realmente precisa de ser discutido, precisa de ser analisado, debatido, né, e é isso, estou à disposição, eu convido todos também a participar da comunidade, e foi carimbado aí pelo Wether, e só uma última observação que eu brinco assim que os adolescentes de hoje em dia são gênios incompreendidos, porque eles tiram foto só assim, né, papando o rosto, então, acho que, que na verdade ele tem muita inteligência aí nessa, nessa juventude que pode ser potencial gigantesco também, é isso. Mas eu acho que as redes sociais, ô Ibra, elas estão fazendo as pessoas se tornarem mais burras, e eu vou adjetivar mesmo de burra mesmo, porque, o que acontece, não estão fazendo as pessoas pensarem, entendeu? Ninguém mais, quando você fala, você lê um livro, a pessoa não lê um livro, a pessoa não sabe fazer uma conta. É preguiçosos mentais, é. Preguiçosos mentais, então, perdão, então não são burros, são preguiçosos mentais. Isso aí, mas é, pergunta pra pessoa, cinco vezes oito, a pessoa, hã? Sete vezes oito, a pessoa, por quê? Na minha época era tabuada, né, hoje em dia não existe mais isso, pô. E outra coisa também, eu, Ibra, acho que o bom desse podcast é que nós somos sem romantização. Claro que nós não vamos respeitar ninguém, mas somos sem romantização. E o principal, aqui é um bate-papo como se a gente estivesse numa mesa, seja de cafeteria ou de bar. E o melhor de tudo, ninguém vai vender curso pra você. Então, assim, eu não vou vender curso, eu não tô vendendo e nunca vou vender. Então, assim, relaxa, é um podcast pra conversar. Ninguém vai querer vender nada pra você, não vai ter um link aqui, compre aqui e ganhe cinco estalecas. Não, não vai de tempo, relaxa. Aqui é um bate-papo. Aqui é um bate-papo, né, de falar e de comentar assuntos legais, né, que estão aqui em alta e são dúvidas da comunidade. Eu acho que isso é o mais importante de se falar, né? Nada contra curso, tá? Se vocês tiverem algum curso aí lançando, nada contra curso. Nada contra curso. É, eu tô animado pra próxima conversa porque a gente já até abordou temas, né, que vão tocar aí na psicologia e talvez até um próximo aí seria, não sei, né, filosofia. Mas é isso aí. Gostei e valeu. Tá bom de mais. Ellen, queria te agradecer por você estar presente aqui com a gente novamente. Então, você e o Ibra, eu sempre vou chamar, se vocês puderem participar junto comigo, de coração, tá? Sempre em sites legais e nós como usuários, porque especialista aqui é muito sério. Com certeza. Eu sou especialista em direito. Direito. É, minha especialidade é inteligência artificial. Cara, você quer falar de Python, GoWare, você quer saber conversar em GoWare, eu sei tudo, configura tudo pra você. Eu já não sei nada. Mas aí que tá o bom do negócio é conversar. E é o que eu falo, a pessoa tem que estar receptiva. Porque eu não sou dono da verdade, você não é ninguém que é dono da verdade. Mas nós poderemos chegar mais próximo dela. se nós soubermos ouvir. Ouvir todas as pessoas, ouvir todas as opiniões. Se você souber fazer isso, então, por isso que quando nós chamamos as pessoas aqui pra participar, eu tomo esse cuidado também. Porque se for uma pessoa assim que, tipo, gosta de criar confusão, sabe, Marcia? Tipo assim, a pessoa polêmica demais, fala, cara, calma, não sabe ouvir. Aí eu falo, cara, calma, né? Vamos, é um bate-papo aqui onde a pessoa sabe ouvir, tem a oportunidade de falar, e eu acho que isso é que eleva, né? O patamar a régua. Nós falamos de guerra híbrida aqui. Com certeza. Então, nós falamos de quase tudo aqui. Então, acho que isso é importante. Então, Elen, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Eu agradeço vocês, agradeço a Marcele que compartilhou aí vários insights legais com a gente. Eu acho muito importante, principalmente nós, da área de tecnologia, sabermos os nossos deveres, as nossas funções, até onde a gente pode chegar. E era um assunto que eu não dava tanta relevância como eu dou hoje. Porque hoje, isso abriu muito a minha cabeça, o meu olhar pra tentar isso. Então, muito obrigada, Marcele. Adorei aprender com você. E obrigado aí, todo mundo, pelo espaço. Quero sempre estar somando. Então, pessoal, vocês sabem, esse vídeo vai estar disponível tanto no LinkedIn quanto no YouTube, em alguns momentos ele vai ser disponibilizado também ao vivo. Então, agradeço a atenção de todos. Meu nome é Werder Costa e esse é o canal do Spock Monkey.